O Keila, a cara não pode ser essa. Pra você pedir, você tem que ter uma cara boa. Tem que fazer uma... Como, por exemplo, entrou areia nos fundilhos do biquíni. Aquele incômodo. Assim, ó. Não, isso não é incômodo, é desespero, né? Ah, isso aqui é muito tarento, tá, mãe? Né, feiúra? O que é que é? Tá demitida, tá no ferrenário direito. Ô, mãe, mas é a filial. Meu Deus do céu, eu vou ter que aceitar mais gente, sabe? Vou ter que pedir currículo Vitão. Mãe, é currículo Vintain. Não, é Vitão mesmo, porque pra mim a referência de trabalhador é o Vitão. Que aquilo ali nos quatro paredes, nossa, ela trabalha o braçal mesmo. Ó aqui, tu tem que se ligar que hoje tem a inauguração do teu empreendimento. Tem o piscinão, esqueceu. Meu Deus do céu, eu falo no Vitão, eu esqueço das coisas, é, minha. Tem que ir embora. Só não me pode faltar água hoje. Que pra encher aquele piscinão é igual teu pai pra funcionar. Demora. Ai, mãe, para de chorar do meu pai também. Mas é verdade, eu brocha. Ai, você faz uns comentários aqui no Tamina, não é assim. Ele está brocha, o meu marido. Ah, ué, e daí? Por excesso, por excesso, por excesso. Pode tirar pra fazer um preenchimento na minha olheira com dois mil, três mil real? Três mil reais? Mas isso é muito dinheiro. Ué, vai reclamar com o dermatologista ali que fez o preço? A senhora tá bem? Parece doente. Porque a minha filha recém-nascida tá de férias, e criança de férias é pior que doença, né? Mas isso não é bom? Passar um tempo com a sua filha? Que tempo, moleque? Ela toma o meu tempo todo, eu não tenho tempo. Por que teve filho, então? Primeiro, que eu não te dei satisfação na minha vida. Segundo, que filho de velho com o preço de troca. E terceiro, quem vai trocar de sinal sou eu, porque tu não vai dar porra nenhuma a querer se meter na minha vida. Ah, vai pra porra, né, ô... Olha lá, como é que pede? Vamos lá, vem, vem cá, ó. Querida, aqui, ó. A gente tá te observando de longe, não tô gostando do que eu tô vendo, tá? Eu vou te explicar aqui com ela como se pede. Pede aqui, por favor. Observa, observa. Observa a cara. Ô moço, será que você tinha o vídeo eu pra ajudar a interar na pôr em cima da minha mecha do cabelo? Aqui, ó. Parabéns, tinha que ser atriz, hein? É, mãe, qual papel? A Ana do Véu. Tá demitida, vai embora. Você vai ficar com o ânimo, ela que pediu? Ô mãe, assim a gente vai ficar sem empregada. Não, não, ela não sabe falar. Crucessa, curcessa. Graça? Você não disse que tinha virado empresária? Me virei, minha empresa tá dando super certo, muito obrigada. Ah, sei. E tá aí cheia de sacola de mercado andando nesse sol danado, por quê? Não tem empregada não, filhinha? Ao contrário de você, eu dou folga por mês empregada, tá bom? Você tá aí mentindo. Se tivesse dinheiro, tava com uma boa aparência. Curioso, né? Teve dinheiro a vida inteira, tá com essa cara aí. Alô, como é que é? Quer investir numa empresa? Quem é o louco? O louco de não ter investido antes, que é uma empresa de pedidos que dá 100% de faturamento. Tá, tá indo pra minha casa. Tá bom. Eu tô correndo, tô numa reunião. Vaca. É, por licença, você pode ajudar, por favor, a família que tem filhos necessitados? Mas o que que tá faltando pra ela? Ela sai aí na rua com essa cara e vergonha na cara, né? Então deixa eu seguir o meu telefone aqui. Oi, Marraia. Copém? O que, você quer um lagarto? Quer um patinho? Quer o quê? Uma catra? É a semana da carne? Ah, pra porra, Marraia. Ah, chata. Qual o problema dela? É fanha. É, faz três anos de fono, mas não se entende o que ela fala. Disco. A Serenata vibrou no peito. Ela voou. Oi, Maico. Hum? Onde é que eu tô? Tô aonde, Maico? Tô no Sinal trabalhando. Não, em casa a gente conversar. Ué, você não disse que ela era fanha? Que é mentirosa, né? É que o problema dela é ser fanha, o meu é ser mentirosa. Vambora. Ela não vai dar nada? Tá com cara de pau, Marraia. Ela quer me questionar de umas coisas que não tem consciência. E aí, tem dinheiro? Oi, bom dia. Oi. Por acaso a senhora tá procurando um trabalho? Não, se fosse procurar trabalho, eu falava, tem trabalho? Pedir dinheiro mesmo. Minha senhora, o desemprego é a coisa que mais assusta os brasileiros, né? Isso aqui, tu não viu a cara da minha filha, aquela ali. Oi? Oi, gente! Pô! Ha! Ai, mãe. Eu escutei que vocês choram de trabalho, tô doida pra arrumar um. É, com essa cara, nem a certa salvação te recolhe, né? Olha lá, songa-monga pedindo. Mãe, tadinha da garota, mãe, tá se esforçando. Tá se esforçando sou eu, pra não ir lá dar na cara dela. Ô, mãe, eu sei que entender uma coisa, que nem todo mundo que nasce com carizmo estampado na cara que nem eu, não. Graças a Deus, né? Todo mundo com a tua cara é, sei o quê, terrorismo? Ô, menina, vem cá. Aqui, ó. Advertece. Fica ligada, corega. Mas três dessas, tu tá fora da filial, pô. Aliás, tá demitida mesmo. Demitida. Vai, vai embora. Que segunda chance? Que segunda chance? Se fosse pra pedir docinho numa festa, sabia pedir que o pobre sabe pedir doce. Aliás, tô precisando de uma festa, sabe? Vontade de comer um doce. Será que tem festa lá em casa? Ô, bem, que podia, hein? Se não tiver, a gente compra murete condensado. Então, bora. Para, abriu, abriu aí. Não, gente, não. Se é com três bolinhas, tem que botar uma coisa melhor na cara. Senão vai pegar mais bola. Gente, eu tenho que ganhar dinheiro esse mês. Tá brabo? Eu tô com recém nascida dentro de casa. É muita fralda, entendeu? Dinheiro é pro lixo. Porque eu nunca vi um bebezinho também sair tanta coisa de dentro. De meia e meia hora vai trocar fralda, tá cagada. Porra! Eu também tô precisando botar uma lente de porcelana aqui no dente, que eu não gosto de essa coisa. Também tô querendo botar um botox pra parar de suar na axila, parar de fazer pizza. Pra fazer minha vida. Aí, abriu o sinal. Vambora, corre! Corre, maluco! Mãe, o que que eu amo com você? Ai, não sei, sabe? Nossa, hoje eu tô igual meus peitos. Tô com a barra pesada. Ah, que isso, gatona? Ai, nossa, a gatona subiu no telhado, ela estava com a coca. Tu é linda, mulher. Para com isso. Não sei, Brity. Hoje eu olhei no espelho pela primeira vez. O espelho quebrou? Vai quebrar na tua cara. Ai, mãe, você tava brincando pra descontrair e levantar teu astral. Na primeira vez eu não gostei do que eu vi, entendeu? Mãe, para com isso, mãe. Pelo amor de Deus, você é beleza. A plenitude da beleza tá toda em você. Faz que nem eu, estufa. Essa espetura é volta a caralho pra cima e vai. Não, não levando pra cara não, mantém ela aqui, ó. Tá achando que eu sou a plenitude? Uhum. Não, é isso mesmo, sou a plenitude. Eu sou bonita pra caramba, cara, vambora. É isso aí. Abra o sinal, gente. Graça, eu não aguento mais esse uniforme. Ele não valoriza o meu corpo. Moço, você é fisite ou você é personal trainer? É sério, Graça, essa camiseta me deixa gorda. Não, o que te deixa gorda é comida. Com essa mixaria que você me paga, eu só consigo fazer duas refeições por dia. Você com duas já tá gorda assim, imagina se comer mais. Né? Tá demitida, vai, fazia. Elas acham que isso daqui é passarela. Isso daqui é sinal. Pra pedir tem que saber. Sinal, isso, agora tá com porte. Você tem condição de me dar 10 real, 50 real, 450, só porque... Não é porque eu fiz aqui uma sobrancelha de rena e a outra eu não consegui fazer porque o cartão não passou. Tá rindo de quê? Ô, moço, será que você já tinha 20 real pra comprar um quilo de pastinho? Tenho não, tá. Não pode ser uma chá de dentro da garra, não tem problema não. Deixa pra próxima. Que grosso. Olha aqui, tá na merda? Eu tô aceitando o currículo vital pra trabalhar aqui. Essa é boa, hein? É que ela tá amamentona, ela vai ter que parar de trabalhar um pouco. Não, tá muito cansativo, só dá pra ter que parar pra botar as guichadas, porque é muito leite. Olha o tamanho desfeito, tá enorme. Que é leite. Opa, com licença, se eu poderia me dar um trocadinho pra eu comprar um leite pro meu irmão? Desculpa, não sei se você tá vendo que já tem gente no ponto, né? Não, não é graça. É, a senhora. É, com os filhos que é rada. Lembra de mim, não? Crebinho, filho da dona Glória? Ô, Glória, Crebinho, tu cresceu, garoto. Aqui, fazer. Brite e Sprit, tô solteira hoje. Só se tudo que sei. É, hoje e pra sempre, né? Que essa cara vai ser dificilmente... Mãe... Tu falou que tava querendo leite? Aqui, ó. Toma e leva lá. Graças, valeu mesmo, obrigada, hein? Deus abençoe. Tá mesmo. Ô, mãe, tu tá maruca dando o teu leite, vai, Elia. O leite é meu, dá pra quem eu quiser. Eu tenho, mãe, mas não pode. Não pode. Por licença, é... A senhora vai ajudar que eu preciso mudar minha dieta quando eu tô me dando caminho? Mãe, mas que dieta é essa? Da lua, da proteína? Como é que é isso? Não, a dieta é do filho mesmo, que eu chego em casa, os selvagens já comeram tudo, ainda tem marido, né, que também... Entendi. Quem é que tá falando nele aqui, ligando? Hum? Alô, oi, Maci. Pelo amor de Deus, mas se qual é a cidade se arrumando em briga, em bar? Ai, tá preso? Me passa pro policial. Oi. Ah, é carcereiro. Eu tenho tesão de carcereiro. Não tô descantando, não. Faz o favor. Deixa ele preso. Pra ele aprender e pelo menos economizar comida. E na cachaça também, né, que... Deixa eu ir lá, moça. Porra, não deu nada também. Por isso é, você vai ajudar uma mãe, mãe de 14 filhos a colocar comida dentro da mesa? 14 hoje em dia? Por isso que tá assim, toda variada. É, eu tô mesmo. Tive até hernia, sabia? De disco? Não, de filho. Ai, ai. O que foi? Coluna? Ai, eu não sei se é um ciático com a coluna aqui com o nervo pélvico. Sabe o que é bom pra isso aí? Massagem. E sabe o que é bom pra massagem? É o dinheiro pra pagar ela. Toma. Dois real? Com dois reais eu não faço massagem nem no olho do... A tua sorte que abriu o sinal. Senão tu ia ouvir o resto da frase. Até melhorei. Hum! Hum! Ai, mãe, eu quero tanto perfume igual daquela mulher. Tá aqui é cheio de perfume lá em casa, então eu fazia uma lavanda, amaciante. Ai, mãe, para com isso. Lá na comunidade, na remoréi, estão todos usando esse perfume, tá? Não sentiu o cheiro, não? Senti, cheiro de pobre, né? Ai, mãe, tu tem que ignorante, os famosos, estão todos usando esse perfume, tá? Eu vi na reportagem. E ó, vai adicionar. Esse aí que essa garota tá usando é a fragrância da Juliana Paz, tem certeza. O que é que a Juliana Paz dá perfume de revestir? Eu fico virgem de novo. Ai, mãe, sério, mãe? Não dá pra ter dinheiro com o coutinho. Mas aí eu vou contar com essa garota, vou pegar... Abriu o Corolla. Eu tenho 14 filhos, tu tá duvidando? Hoje em dia, corajosa a senhora, hein? Corajosa foi ter casado com o meu marido, o Moacir. Desempregado, cachaceiro. Mas como assim, ele não é gentil com a senhora? Tipo do homem que levanta pra você sentar? Não tá levantando mais nada, filho. Não tá broxa. A única coisa que cê tá de pele em casa é meus peitos. Quer ver aqui meus peitos? Não, não, não precisa não, mãe. Ele acreditou na senhora, por favor de Deus. Graça, nossa, faz tempo que eu não te vejo. É que eu tava muito culpada esse ano. Não dá pra ver, né? E aqueles 15 real que eu te emprestei no baile funk? Ah, não. Isso é coisa do ano passado. Agora eu sou uma mulher de Deus. Mas não foi na igreja que tu fez o filho, né? Cadê os 15 real? E se você fosse madrinha do filho? Ó, isso é golpe aí, se liga. Tá ligada que tu tá empresária agora, vai querer dar o filho pra tu batizar, pra tu dar presente caro. Fica esperta. Sei pra quê, né? Quando eu dou presente nem pros meus filhos, vou dar pro filho dos outros. Imagina, achei que você tivesse uma amizade entre nós. Quando voltar os 15 real, a gente volta a amizade. Vambora. A loteira. A loteira da porra. Aqui, senhora. Nossa, você tá me achando cara de pobre? Não, não gostou? Aqui não é roxmola, é uma ofensa, né? Liga não, mãe, liga não. Aqui tá ruim, mas na filial das nossas empresas tá bombando. Empresa de pedinte? Aham. Essa eu quero ver. É, vai ter pra tu ver uma filial real, é um seropético e capão redondo. Chupa. Meu querido mundo tá ficando pequeno pra minha mãe. Eu não acredito que a senhora tenha uma empresa de franchisenzinha. Não, não é franchisenzinha que eu não vou fazer franchisinha, que eu não sou manicure. Eu sou pedente. Vambora, ah, palhaço. Mãe, eu pus ar, eu tô mostrando da tua cara. Mãe, hoje eu tô parecendo um bong, sabe? Eu tô nas nuvens. É, então tu cuidado, tá? Pra tu não arrancar tua caixa preta. Mãe, eu tô falando sério. Sonhei a noite toda com o amor da minha vida. Agora tu vê? Ele vinha assim, saindo de dentro das águas. Aí eu fiquei com uma dúvida, eu fiquei pensando, mas será que o amor da minha vida é um boto cor-de-rosa? Fiquei com essa questão. Com essas águas poluídas, é um boto cor-de-olho, né? Mas eu fiquei com o cara. O cara do peixe? Parete em peixe, né? Ah, tu me acha aí. Nossa, só não levo que eu tô sem trocado. Mãe, mas aí troca. Sem terá também. Eu peço delivery, tá? E vai abrir. Pede o cartão dele, mãe. É, me dá um cartão aí rapidinho, moça, que vai abrir o sinal. Obrigada. Obrigada. Vai, vai, Lezara, vai. Ai, o cheiro que é ruim, né, mãe? Nossa, e o cheiro da minha Chewbacca. Cruze. Por licença. Por licença. Como é que a senhora pode ajudar eu a continuar investindo na minha ONG? Ah, é? O que vocês fazem? Eu tô pegando os pedintes na rua e aí dando oportunidade. Ai, que tudo. Vocês dão curso de quê? A gente dá curso de pedintes pra ensinar a pedir mais. Se vocês quiserem até 10% de desconto, que eu sou a sênior, então eu consigo praticar, tem interesse? Olha, infelizmente a gente não vai poder ajudar, não. O maridão gastou tudo no pacote do resort. Ah, maridão? Toda sorte pra seu empreendimento, viu? Tá bom. Toda sorte no seu casamento também, que o maridão desse tá na cara que é gay, né? Que ele fala que tudo... Não, pelo amor de Deus. Não, não tem nada contra que meu filho também é. Agora, fazer a mulher de palhaça, mas tu também quer... Tá porque quer, né? Que os outros sabem, eles sabem que é. Tá me entendendo? Porra! Por excesso, por excesso, será que você vai ajudar uma senhora que tá com tudo vazando, que é incontinência? Aceita um remédio? Não, eu aceito dinheiro. A senhora já deve estar bem. 7,5,7,21. Olha aqui, tem que pedir com mais vontade, hein? Ai, mãe, hoje eu não acordei bem, eu já tô na cara e na coragem. É, porque pra sair na rua, com essa cara tem que ter coragem, né? Ai, mãe... Olha aqui, eu vou falir, hein? Se eu falir, eu quero ver. Ô, mãe, agora vem cá, tá falando da empresa aí. Qual é a minha parte nisso? O trabalho. E a tua? O dinheiro. Ah, muito justo! Não, é empresária, é o nome dessa justiça? É. C9, não se bora. Exploração, justiça. É, exploração mesmo. Olha aqui, se não bater a meta, você não vai almoçar. Entenderam? É isso, vai, 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 lenta. Ai, minha senhora, isso não se faz. Não se faz mesmo, se meter na verdade dos outros, dar opinião. É, mas elas são seres humanos como a gente, tá? Tá bom, tu já viu alguma empresa que ela tá ser humano como ser humano? É, mas pra mim não importa se a senhora é classe A, B ou C. Tá errado. Eu sou classe P, de fome. E os direitos trabalhistas? Cadê? Não tem? Tem. Direito de trabalhar. Quer saber? Ah, o que eu quero saber? Em vez da senhora ficar aí parada assim, fazer nada, vai plantar uma árvore. Pensa na Mata Atlântica. Eu cuido, sim, eu faço esse conteúdo, porque eu deixo aqui a minha Mata Atlântica toda bem depiladinha, pra poder ter o oxigênio na minha chubaca. Crie mais respeito, minha senhora, porra. Respeita a mim, a bochechona. Porra, eu vou te processar, viu? Ah, processa aqui, ó. Oi, você pode ajudar a minha família? Eu tenho que agradecer muito a Deus por eu ter arrumado uma família. É, que você não conhece a minha família, porque a minha família é a cor do inimigo. É, por que isso? Que sacanagem é essa? É pedindo, não vai ficar de sacanagem? Eu só tô sendo simpática, já tá tão chato ficar nesse sinal fechado aqui. Ah, e o sinal fechou, tu quer abrir os dentes pra todo mundo. Por quê? Eu sou comprometida, tá? Com a sacanagem, né? Quer saber? Cansei. Eu não preciso desse emprego. Meu namorado tem até um carro. Pode ficar com seus clientes. Tá bom, hein? Tá bom, pode ir. Vai. Eu, hein? Bem que seria bom ter um carro, né? Quer pegar só novinho, tá aí. Ih, vou comprar um carro. Oi, é... Você dá o dinheiro pra ela virar pedinte? E desde quando precisa de dinheiro pra virar pedinte? Desde quando você trabalha sem receber. Só quem trabalha sem receber é funcionário público. Quê? Você tá rindo por quê, hein? Por que você tá rindo? Por que você tá maquiada pra pedir? Tem que ter cara ruim. Vai falar. Você tá demitida. Você não fez nada. Tá demitida. Ah, sou maluco. Por isso você não fez nada. Maluca é tu. Porra, vem pedir com a cara toda maquiada. Mãe, tô falando sério. Vamos meter o pé, mãe. Tá tendo muito arrastão. Vai te arrastar pelo cabelo, hein? Um mês prejudicado desse tem que bater meta. Oi, graça lovers. O look do dia é todo rosinha pra combinar com a chivaca. Perdeu, perdeu, tia. Você tá maluco, risonho? Isso tudo por conta desse lado paraguaio aqui? Não, porque tu me chamou de tia. Me dá aqui. Oi! O celular é meu. O tio, o dom do morro mudou. Preciso bater minha meta. É, meta-se com a tua vida. Tá bom? Ah, vai embora. Me deixa sem tudo na vida. Mas sem meu celular não vai me deixar, entendeu, Brid? É, o Brid chega, achei dele. Oi, graça lovers. Eu acabei de ser assaltada, mas eu reaviso. Tenha coragem. Vem, abriu. Ai, cheguei, mãe. Me atrasou dois minutinhos. Dois minutos vai ser descontado, tá? Porque tinha uma boa patroa, você remonta. Ó, mãe, tem dois minutinhos. Ih, tá muito folgada, hein, garota. Demora pra caraca, ainda chega com essa cara feia. Demorou nove meses pra sair, saiu com essa cara. Ah, mãe. Tá bom? Aqui, ó, tá demitida. Ai, não, graças pelo amor de Deus. Acabei de financiar o OP, vai demorar três anos pra ficar de pé. Meu marido também. Fica três anos pra ficar de pé e as vezes não fica. Tá bom? Tá, tá bom, tá perdoada. Vamos pedir, vamos pedir aquele sinal que tá abrindo. Vem pro meu lado não, não me atrasa não, hein. Vai parar que eu vou pra cá. Aqui, ó, toma. A máscara da Brid tem rentado muito pra... faturar mais. Porque esse mês eu tô sem comer carne e motempão. Você viu que o meu marido também já não tem como comer mais bacalhau, né? Porque ele já tá broxa, então ele já não tá comendo mais nada. Colha o ovo orgânico, meia dúzia, só paga 30 reais na minha mão. 30 reais é o quê? Ovo de Páscoa? Mas, minha senhora, é o ovo orgânico, entendeu? A galinha é criada livre, sem nenhum tipo de química. Nossa, eu também fui criada livre, sem nenhum tipo de química. Eu não sou cara, aliás, eu dou até de graça. Senhora, vai querer ou não vai? Não, vou querer não, vou vender. Tá bom? Acabou. Nossa... O Zé é tu. Gente, olha aqui, pra pedir não vai ser essa cara de zero, não. Tem que ter alguma coisa a mais. No nosso caso, alguma coisa a menos, sabe? Se um dente estiver faltando, é bom, porque já mostra o sofrimento na cara. Vai, tenta, ó. Tá uma merda. Gente, eu acabei de alugar uma casa, que agora vou entrar de férias. Já aluguei a casa, tô pagando. Você não consegue nem... Tá demitido, vai. Nossa, que dificuldade deixar alguém pra pedir, meu Deus do céu. Olha, isso que a senhora tá fazendo é um absurdo, sabia? Eu sou uma deputada e não vou admitir uma coisa dessas. Que curioso, né? Tô incentivando os pessoal a pedir. Agora vocês, deputados lá de Brasília, incentivam os homens a roubar, tá bom? Peguei, né? Ai, aproveitei a promoção da Quentinha. Aí tá quietinha, né? Quentinha, não escuta os pobres quando a gente tá comendo, né? É falta de educação falar de boca cheia. Tá, e o movimento. Tá fraco. Então me dá isso aqui, né? Que você vai te aprender. Aprende. Oi, filho. Você tem condição de me dar um dinheiro pra completar? A comida? Não, minha irmã Milo, que é a minha filha chubaquira, ela mama, nossa, arrebentou com minha irmã Milo tudo. Ah, dá licença aí, viu? Agora você vê. E você vai comer a minha comida? Só um chãozinho que eu não posso falar de boca cheia, tá bom? Tu não vira as costas pra mim não, hein, safaca? Que eu te demir... Ai, o sinal abriu. Vai abrir o sinal, corre, porra. Tchau, 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 tchau.